Fala pessoal do canal Consignado Inteligente, vamos que vamos nesse alto astral aqui, começando aí a semana, né? A gente pode dizer que tá no meio da semana aqui já, mas pra você que tá na reprise aí, pode ser que esteja no fim de semana, pode ser que esteja no começo da semana, o importante é que a gente vai chegar com o pé na porta nessa live aqui, pra quem é aposentado, pensionista, servidor e BPC Loas também, tá? Se bem que o BPC a gente vai explicar ao longo do caminho, eu acho que não vai ter tanta compensação fazer o que a gente veio propor hoje aqui, mas tem algumas outras medidas que o meu convidado vai trazer que de repente pode sim tirar você desse buraco e você vai seguir isso aqui que eu tô falando, meu amigo. Não tô falando de projeto de lei, não tô falando de expectativa do governo liberar 14º, quarto de liberar suspensão, tô falando de processo que funciona, tá? Processo que funciona e que suspende a cobrança dos empréstimos que você tem e coloca automaticamente o seu salário num patamar de liquidez. Você recebeu o seu salário de forma líquida por seis meses. Então vamos supor que você ganha aí R$ 3.000,00 com os descontos de consignado, tá recebendo R$ 2.500,00, não, chega, tem casos aí que recebe R$ 1.000,00 por mês e aí você recuperar esses R$ 2.000,00 que tanto faz falta pra você, mesmo que de uma forma temporária por seis meses, ou mais, numa forma que venha de uma situação definitiva, impedindo que o seu salário venha descontando e a sua liquidez seja abaixo de 70%, pelo que eu conversei em off aqui com o meu convidado, que vai explicar tudo isso e muito mais. Peço a interação de vocês, já chegou aqui a Ignis Verônica, o pessoal que for chegando, vai me falando se você é aposentado, pensionista ou BPC e me fala quanto que os consignados descontam por mês do seu benefício. Pega lá o extratinho do INSS, dá uma olhadinha, pega lá o contra-cheque se você é servidor, faz o cálculo de quanto desconta que a gente tem a solução pra você melhorar a sua vida agora daqui pro finalzinho do ano, começar o ano de 2024 com tudo organizado. Você tem essa possibilidade se você prestar atenção no que a gente veio trazer aqui pra você. É uma parceria exclusiva, tá? Nenhum canal de consignado tem a parceria com o doutor Rafael, que tá aqui comigo. E a gente tem muita honra de ter esse cara aqui presente na nossa parceria, porque tá realmente fazendo a diferença na vida de vocês. diretamente de Minas Gerais, meu convidado já tá a postos, doutor Rafael, como é que você tá, meu querido? Quanto tempo, hein? Tava que saudade de você. Então, é muita coisa aí, né? A gente trabalhando do lado de cá, ô Thiagão, acaba que já ficando um pouco afastado, mas é que a luta é muito grande. A luta por cada um desse pessoal, aposentado, pensionista, servidor público. A luta pelo povo endividado pra ter mais dignidade, ela é muito grande. Então, se você quer mais dignidade, mais salário, mais benefícios aí, aproveita, se inscreva aqui no canal do Thiago mesmo. Pra quem ainda não me conhece, me chama Rafael Batista, sou advogado especialista em cancelar contratos bancários abusivos, desenvolver umas teses muito loucas. Eu brinco aí que eu viajo na Helmuth Airlines, mas o advogado que só fica no arroz com feijão, ele não vai chegar muito longe. E principalmente pro pessoal, né? O pessoal que precisa de mais salário, mais renda, você fazer o que tá sendo feito, não tá adiantando. Por isso mesmo que a gente faz aqui, é sempre desenvolver teses, colocar pra justiça, com a graça de Deus, as coisas já irem acontecendo, que é o que vem acontecendo. Eu vejo muita gente, às vezes, comentando aí, né? Fica poluído com tantas coisas, né, Thiagão? Às vezes ouve, é, vai suspender, vai fazer isso, fazer aquilo. Aí o pessoal até começa a ficar desacreditado. Gente, contra fatos não se tem argumento. Por isso mesmo que todas as lives, assim como lá no meu canal, eu convido você também pra se inscrever em Rafael Batista, doutor Rafael Batista, advogado, assim como aqui no canal do Thiago Consignado Inteligente. Gente, tudo é fundamentado, tudo é justificado. Se você quer realmente ter uma informação verdadeira, fica do começo ao fim dessa live com muita atenção, porque até cópias de decisões judiciais, mostrei numa live que eu tava fazendo agora mesmo, trouxe pra cá também, mais decisões que estão acontecendo, mas você precisa entender como que isso acontece. É pra todo mundo? É lógico que não. É pra quem se movimenta, pra quem tá no lugar certo e na hora certa. E você que chega nesse canal agora, você já é um privilegiado por estar no lugar certo, na hora certa, mas precisa muito da sua atenção, porque não é pra todo mundo, é pra poucos. E quem chega primeiro, bebe água limpa. Por isso essa parceria do Thiago comigo aqui, onde a gente traz muitas informações poderosas pra cada um de vocês, vocês vão ver. Gente, você que não está acreditando que isso é possível, tem decisões no decorrer dessa live. Muita atenção. Não, o cavalo vai passar e você não vai montar. Olha isso aí. E acontece muito, né, Thiago? O cavalo tá passando, a pessoa tá lá, assim, só batendo palma na arquibancada, achando que não, que não. Se você já tá desacreditado, sua hora chegou, fica tranquilo, que a gente tem muita informação pra vocês aqui. É isso aí. Eu vou dedicar essa live ao pastor Dásio e Juju. Olha só. Um pastor desacreditado. Olha lá. Mentiras e mais mentiras. Ele viu a thumb, provavelmente entrou no vídeo e falou, Ih, lá vem mentira. Suspensão de 180 dias não existe. Então, é pra você que a gente fala, pastor Dásio, tenha fé, homem. Você é um homem de fé. E acredite, porque sim, a suspensão de 180 dias existe. Não é aquele projeto de lei do governo que não sai da gaveta. Tá lá todo empoeirado, virando um maracujá. O doutor Rafael tem uma tese única, exclusiva. E eu, a hora que fiquei sabendo da tese, falei, não, rapaz, espera aí que você é meu parceiro. Eu não sei se eu fui o primeiro parceiro dele na divulgação disso, mas de cara, eu acho que o primeiro canal de consignado que fez a parceria com ele foi a gente. Tô errado, Rafael? Com certeza, Thiago. Eu falo assim, até pro pastor, já saudando ele com a paz do Senhor também, que eu falo que a maioria do pessoal que, pelo menos, que me acompanha lá no canal é cristão. Pastor, vamos seguir o evangelista Marcos aí. Tudo é possível aquele que crê. Tá lá em Marcos 9, salvingando 23. Tudo é possível aquele que crê. Que é isso, pastor? Vamos acreditar, sim. Observa que aqui vai ter as decisões. Mas, claro, né? Não é pra todo mundo, é pra quem se movimenta. Ou seja, se a gente não tem a fé ali realmente acreditando, o que eu faço aqui é desenvolver teses. Agora, tá certo. A maioria dos advogados fazem isso, gente. Não. Porque é um império você lutar contra as vírus e lutar contra os bancos. Eu até brinco que é o império do mal. E falo que dali não vem nada de luz, é só trevas. A partir do momento em que a gente vê que escraviza, joga o povo na miséria, tira a dignidade da pessoa humana, por isso que a gente tá fundamentado nisso aqui, dentro, dentro, dentro da lei do superendividamento. É direito básico do consumidor, gente. Artigo 6º lá, foi incluído pela lei do superendividamento. Garantia. A gente vai ver tudo isso aqui, gente. É muita coisa. Vamos que vamos. Então, já conquistamos a confiança do pastor. Muito bom. Né, pastor? Às vezes o senhor faz um comentário desse tipo e é ignorado. A gente sabe disso. Só que aqui não. Aqui eu sou que nem vocês. O Rafael também chegou a 100 mil inscritos. Aliás, parabéns, Rafael. Belo trabalho que você fez aí. Pouco mais de um ano de YouTube, né? 100 mil inscritos. Não é pra qualquer um. Se o Rafael viesse aqui falar mentira, não teria 100 mil pessoas em um ano, gente. Eu tô aqui chegando a 70 mil com três anos de luta, de batalha também. O meu trabalho é um pouco menos, digamos, interessante. Porque o Rafael, ele tem várias teses. Eu vejo no canal dele, ele tem várias situações que ele pode realmente ajudar vocês. Então, a que eu trago aqui, que eu mais gostei de tudo que ele traz ali no canal dele, é o poder de você voltar a receber o seu salário de forma líquida. Isso sem esperar o projeto de lei. Tem um projeto de lei que pode popularizar isso, mas isso vem desde a pandemia se arrastando. Ninguém quer saber dele. O governo foi mudado. Tudo que advém do governo anterior tá sendo negligenciado por esse governo. Coisas que foram até boas pro aposentado feitas no governo anterior estão sendo cortadas nesse momento. Haja visto o BPC Loas, que perdeu o direito dos consignados. Voltou agora, mas voltou de uma forma bagunçada. Só pode fazer um cartão. Aí quem tinha o cartão RMC agora quer fazer o RCC, não pode. Tá uma verdadeira zona. Desculpe o português, mas este governo está desgovernando a situação toda pro aposentado e pensionista. E pra gente não ficar esperando o milagre acontecer, como o Rafael falou, de lá de cima só vem trevas. Então a gente vem aqui de baixo tentando olhar uma brecha na lei que possa favorecer vocês. Tão sofridos, tão sequelados com toda essa situação financeira. Depois de tanto trabalhar, estão aí com o nome sujo. está aí passando uma dificuldade extrema porque não consegue mais dar conta. Foi enrolado por vendedores de crédito consignado, que eu repudio aqui também no canal. Eu não me insiro na classe de vendedor de empréstimos. Eu me coloco na classe de consultor financeiro. Eu avalio todos os empréstimos, Rafael, passam pela minha supervisão antes de serem aprovados e averbados. Eu olho e falo, por que esse cliente está pegando 10? Por que esse cliente está pegando 3? Por que ele está pegando 5? Às vezes ele está pegando 5, mas está devendo 7 para o agiota. Não vai resolver, ele tem que pegar 7. E às vezes ele está lá querendo pegar 10 mil, sendo que na verdade ele precisa de 5 mil para quitar um carro financiado. E a gente abaixa o valor. Então é jogando limpo, transparente com vocês, fazendo o consignado de forma inteligente e diferente, como o nosso canal diz aqui, que a gente está chegando a esse público e está tendo a confiança de vocês aí, quebrando a parede do YouTube, trazendo vocês para fechar negócios aqui. Porque tem que ser bom para os dois, não tem que ser bom só para mim, nem só para o Rafael e nem só para você. É bom para todo mundo. Se for bom para todo mundo, a gente vai fazer. Por isso que o Rafael falou, não é para todo mundo a suspensão. Se você ganha um salário mínimo, a gente já vai vir com as decisões, tá? Deixa o povo chegar na live aí. Se você ganha um salário mínimo, por exemplo, eu já te falo, não compensa fazer a suspensão. O Rafael vai trazer uma outra ideia aqui que pode ser que compense. Questão dos 70%, eu não sei. A gente não conversou em off, porque a gente é meio doido mesmo. A gente chega, bate um papinho aqui, entra no ar e a gente conversa ao vivo. Ele vai trazer essa outra tese dos 70%, que eu nem sei o que é. E dependendo, a gente vai começar a encaminhar. Mas para quem ganha acima de dois salários, servidores que ganham muito bem aí, 7 mil, 8 mil, 9 mil, você imagina você ficar seis meses recebendo seu salário líquido. Vai te ajudar, não vai? Então vamos lá. Doutor, tem alguma decisão, alguma coisa que a gente pode mostrar? Ou quer começar falando dessa questão dos 70% que eu acho que eu já antecipei o assunto aí? Não, tranquilo. Dá para falar da decisão, Thiago? E também, dá para falar da decisão e também ir para essa tese dos 70%. Por quê, gente? Vamos, vou... Não sei se você precisa me autorizar aqui, mas deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Só um minuto aqui, Thiago. Deixa eu ver qual que eu vou pegar. Vou pegar essa recente aqui, que é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Gente, é igual eu falei, tudo que a gente faz aqui, é importante vocês, não só no nosso canal aqui, eu com o Thiago, qualquer outro canal que você assista, é que eles mostrem, de fato, documentos e vocês possam consultar esses documentos, tá, gente? Não é simplesmente... Olha, saiu o projeto de lei, saiu a lei, saiu isso, saiu aquilo, saiu aquilo. Mas, espera aí. Aqui, para vocês terem noção, se vocês forem ver aqui na frente, tem um número, que é o número do procedimento judicial. Se você pedir para qualquer advogado fazer o download dessa decisão, ele vai pegar essa decisão. Normal, gente. Tranquilo. Então, aqui tem o número do procedimento judicial. Então, como qualquer decisão judicial, essa aqui vem lá do Rio Grande do Sul, Tiago, inclusive, é interessante porque eles têm lá um processo, um projeto para gestão de superendividamento. É um estado muito avançado em questões de superendividamento. Se você é do Rio Grande do Sul, assiste aqui, é inscrito no canal do Tiago, consignado inteligente, entenda que o Rio Grande do Sul é muito avançado. Se você está passando dificuldade financeira no Rio Grande do Sul, talvez está passando porque quer. Lá eles têm um cuidado muito grande com a causa do superendividado. Deu uma enroscadinha lá no Rafa. Falou que 300 reais era o bastante para viver. Veio o governo novo e falou que 600 reais é o bastante para viver. Nesse comecinho da decisão que nós temos aqui, então, é somente as considerações do que está sendo discutido lá no Supremo, lá no STF. Não nos interessa. Isso aqui vamos caminhar. Inclusive, Tiago, eu te mando todas essas decisões aqui também. Depois, se você quiser encaminhar em grupos seus de WhatsApp, não sei se você trabalha dessa forma também, é interessante para o pessoal saber. E tudo isso aqui, gente, vem da cartilha do CNJ, do superendividamento. Por quê? São direitos básicos do consumidor. Está aqui, ó. A preservação do mínimo existencial. Então, se você não está tendo o mínimo para viver, toda a fundamentação nossa, das nossas teses novas, recentes, vieram daqui. Incluindo por essa lei, que é a lei do superendividamento. Tanto é que se eu clicar aqui, ela vai para a lei do superendividamento direto. Então, ok. Perfeito. A gente vem aqui para a decisão. Essa questão dos 60%, 75%, 70%, é por quê? Vamos lá. Todo processo judicial, nós pedimos uma coisa que chama liminar. O que significa isso? Inicialmente, nós queremos que pare os descontos. Mas e se o juiz entender que não vai parar os descontos? Eu vou mostrar uma decisão daqui a pouquinho, fica aí com a gente, que eu vou mostrar uma decisão onde parou os descontos mesmo, tá? E não foi 180 dias. Não foram apenas 180 dias. Foram, é enquanto durar o processo. Então, beleza. Vamos ler esse pedacinho aqui que é importante. Com base no artigo 300. E essa vantagem, Rafael, só para fazer um parênteses nisso que você falou agora, que é importante. Sim. Como a justiça nossa é arrastada, acaba sendo uma vantagem esse desconto enquanto durar o processo. Porque tem processo que pode durar 10 anos. Tem. Muita gente fala assim, eu queria que o meu processo fosse rápido. Não, gente. Nesse caso, não. Agora vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Olha só, como é que pode, né, meu? A morosidade jogando a nosso favor. Mas é o que eu falo, a gente não cria as regras, a gente joga o jogo, né, Rafa? É claro. Você eleita a justiça, azar da justiça nesse caso. É claro, igual aqui, ó. O que ele fala? Limite os descontos a todos... Gente, olha o que está escrito aqui. Todos os empréstimos consignados a desconto em folha de pagamento e em débito automático na conta da parte autora de valores até 35% dos seus proventos. Abatido só o quê, gente? Imposto de renda e previdência. 35% é o máximo que vai ser descontado de todas as dívidas. Se essa pessoa que recebe 2 mil reais é coisa de 700 reais no máximo que vai descontar. É 1.300 liberado para essa pessoa. Então, essa que é a grande questão. Você já comentou assim, a gente já falou da questão aqui. Então, Tiago, todo o processo nosso da suspensão, nós pedimos a suspensão primeiro? Sim. Mas nós pedimos, se caso o juiz não entender pela suspensão, libera mais do salário e reduz para as dívidas. Que é o que aconteceu nesse processo aqui. E o interessante, Tiago, se a gente caminhar com mais decisões ainda, eu vou passar para uma nova guia aqui também. Isso aqui é um outro processo judicial. Lá nós estamos no Rio Grande do Sul. Aqui nós estamos, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. E aqui, ó, é uma decisão também. A ação de repactuação de dívidas, porque está fundamentado dentro do superendividamento. A parte que a autora efetou inúmeros empréstimos, gastos, não está conseguindo arcar com pagamento. Gente, é o que acontece com a maioria dos senhores. Pede pela suspensão dos descontos dos empréstimos e ainda pede para que não... Deu uma travadinha lá com o Rafael. Vamos esperar restabelecer. Ele está explicando como funcionam as decisões positivas em relação à suspensão do crédito consignado. Você que chegou agora, a suspensão do crédito consignado funciona, existe, tá? E está aqui a prova. A doutor Rafael Batista, meu parceiro de negócios aqui, diretamente de Minas Gerais, parceiro que traz soluções para o aposentado, pensionista e servidor, está aí explicando. Eu vou... Vou deixar a gente em tela cheia aqui, enquanto ele restabelece o sinal. Está no estúdio B dele hoje. Ele explicou para mim o que poderia acontecer. Deixa ele restabelecer que ele volta aqui na nossa live. Temos algumas interações e aí eu vou aproveitar essa pausa que o Rafa deu. Você está vendo ali, né, gente? É palpável. Não é sonho, não é projeto, tá? É barato para fazer? Também não é barato, tá? É um processo que exige um pouquinho, sim. Eu vou passar o valor já já para vocês, mas é o melhor valor que a gente consegue fazer porque realmente é um processo que vai resolver a sua vida. Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu estava tendo calvície, né? Vocês viram aí. Tem até o antes e depois meu aqui. Só para não descontextualizar, eu não vou pôr. Eu estava tendo calvície. Estava me incomodando ter aqui a chapa toda da cabeça exposta. Eu tive que resolver o problema. Eu poderia ficar fazendo... O Rafael voltou aqui já. Espera aí que o Rafa já vai botar a explicação. Estou contextualizando, Rafa, falando aqui que você está mostrando que a solução existe, né? E eu estou falando que não é uma solução barata, né? E não é fácil de fazer. Aí eu estou usando o meu exemplo da calvície que eu estava careca. Acho que você lembra da primeira live que a gente fez. Eu não tinha esse cabelo todo aqui, não. E eu falei, eu tenho que resolver isso. Eu tinha alguns procedimentos que eu sabia que era falho. Mas era R$500, era R$1.000. e aí eu comecei a olhar amigos que usaram aquele produto e tudo mais e nada solucionou. Então você vai... Às vezes você fala, puxa, o processo com o Tiago ali, com o Rafael, custa um valor que eu não vou conseguir pagar e tudo mais, mas é o valor que vai resolver o seu problema. Não adianta a gente chegar aqui e falar, olha, R$200 para dar entrada numa ação, como tem muito advogado que quer encher a gaveta de processo só e não está nem aí para resolver o problema do cliente. E ele não vai conseguir dar atenção pelo valor que ele está cobrando. Vai virar um samba do Quirololoco. Então a gente pega ali a situação de resolver o problema. R$500 não resolveria meu implante, eu fui lá, R$15.000, parcelei em 15 vezes, mas está aqui meu cabelo. Então vocês têm que ver o que funciona. Não é o que é barato. Não adianta você pagar R$500 numa coisa que não funcionou, você perdeu R$500. Então a gente traz o que o Rafael pode fazer. Ele tem braços muito competentes para tocar os processos adiante e vai conseguir resolver o seu problema. Pode ser que dê errado? Pode ser sim. Todo processo tem risco. Não é um processo garantido. Mas a média de aceitação, Rafael, está em quantos? A cada 10, quantos que está tendo a liminar favorável ao corte? Média de 70%, Tiago. Por quê? A lei do superendividamento, ela coloca questões impositivas ao juiz. Ela não fala que o juiz pode fazer isso, pode fazer isso. Gente, se o juiz obedecer o que está na lei, o que está na cartilha do próprio Conselho Nacional de Justiça, não teria erro. O que dá de erro nessas ações? Quando o juiz não obedece o que a lei está falando. Porque a lei, ela veio para socorrer realmente quem está com esse problema de superendividamento. Ela tem que socorrer. quem não está com o mínimo ali sendo garantido. Mas tem juiz que, infelizmente, o Tiago, tem um processo, isso aí, que depois de um ano o juiz foi marcar a audiência. Olha que absurdo. Gente, não. Ele deveria fazer o quê? Receba o processo, já marco a audiência e dou a decisão. Isso é o que está na lei para fazer. Você que está aí assistindo a gente, coloca aí, lei 14.181 de 2021. Lê o que está nessa lei. É muito simples. Está fácil de entender essa lei. Você vai ver que você pode utilizá-la bastante ao seu favor. Então, aqui, Tiago, na decisão que eu estava mostrando, inclusive, agora mesmo, é justamente isso. É pessoas que não estão conseguindo pagar. Mas aqui, você coloca para compartilhar de novo aí, a gente falando da questão da morosidade da justiça. Olha lá. Defira o pedido de antecipação de tutela nos termos de 104A. Gente, isso aqui está dentro da lei do superendividamento. Por isso, eu acabei de falar, a lei 14.181 de 2021. Entra nessa lei, lê o que está escrito nela, que é muito interessante para você. Para determinar que as ré suspenda no prazo de 15 dias, a contar da intimação, os efeitos dos contratos objetos desta ação e as respectivas cobranças, bem como se abstenham de promover a inclusão do nome dos cadastros, SPC, Seras, Bovista, até decisão anterior deste juiz. Ou seja, enquanto o processo estiver ali, enquanto o juiz falar que é para ficar suspenso, vai ficar. Essa que é a grande questão. Está vendo que aqui, a gente já entra em uma outra seara. Lá separou 70% e 30%. Tem decisões separando, Tiago, 65% para a pessoa viver e 35% para as bíblias. Aqui já suspendeu tudo. Então, são o que a gente fala na justiça de pedidos subsidiários, ou seja, excelência, a gente quer isso. Se não deu isso, analisa isso. Se não deu isso, analisa isso. Porque alguma coisinha a gente tem que pegar. Então, o nosso processo aqui, inicial, a gente pede o quê? Suspensão total. Ah, mas não vou suspender totalmente. Ah, então libera o que a gente precisa. 70% para a pessoa, 30% vai para as bíblias na forma proporcional, igual eu mostrei na outra decisão aqui. Compartilhando novamente para vocês. Ok, vai lá 35% para as bíblias, 65% para viver. Ah, o juiz vai falar, não, também não quero isso. Excelência, o que meu cliente precisa para viver hoje é 50% da renda. Então, libera 50% e 50% vai para as dívidas. Ontem mesmo, a gente fez um caso desse aqui, que ficou 51% para cliente, 49% para as dívidas e é o necessário para ela. Então, essas alternativas todas, nós colocamos. E não é algo assim que, ah, veio da nossa cabeça? Não. A fundamentação jurídica, ela tem que existir. Por isso mesmo, até algumas vezes, não sei se você já mostrou aqui, Tiago, a cartilha de superendividamento. Gente, se você jogar na internet também, cartilha de superendividamento, você vai ver que tem uma orientação do Conselho Nacional de Justiça de como essas ações devem ocorrer. O que eu te falei da questão de possibilidade, Tiago, é que se você pegar o que está aqui na cartilha, não tem erro. mas o erro acontece, infelizmente, nesse Brasil de inseguranças que a gente está vivendo, inseguranças jurídicas, aqui mostra tudo, eu só quero pegar um resumo para vocês. Ele fala como que funciona o processo, como que ele caminha fase conciliatória, processo, e aqui, ah, mas de onde que o Dr. Rafael tirou isso? Olha isso aqui, sobre as dívidas, dilação de prazo de 180 dias, para início dos pagamentos. O que mais? Redução dos encargos da própria dívida, redução da remuneração do fornecedor. Se o cara não provou a boa fé, acontece isso, hein, Tiago? Às vezes, as financeiras provam muita má fé na venda, então, até redução do que eles podem receber. E ainda fala, o que tiver de processo em andamento, se tiver processo daquelas ações, aqueles consignados, morrem. extinção ou suspensão dos processos. Então, ah, isso aqui é coisa do Rafael apenas? Não, é o que o Rafael interpretou a favor de cada um de vocês que está dentro dessa cartilha do Conselho Nacional de Justiça, cartilha do superendividamento da Lei 14.181 de 2021. Sensacional. Se tiver pessoas aí com dúvidas, Tiago, pode deixar o pessoal à vontade para perguntar também. Tá, eu estou selecionando algumas aqui, o Rogério Corrêa fez aqui algumas perguntas. O que eu quero deixar claro para você que está chegando agora aqui, a gente está falando do processo jurídico, tá, particular, que você dá entrada para suspender os seus consignados, a cobrança dos seus consignados por 180 dias, seis meses, tá, então você vai ter seis meses de respiro. E o doutor Rafael está aqui comigo, o doutor Rafael Batista, Batista lá de Minas Gerais, a gente atende o Brasil todo, né doutor? Consegue atender o Brasil inteiro? Sim, sim. Até é oneroso para mim, né, isso? Porque para cada estado eu pago uma anuidade, começo de ano vem aquela facada de quase 32 mil reais por atender o Brasil todo, né, hoje eu sou inscrito em quase todas as OABs do Brasil, então a gente consegue sim daqui de Uberaba, daqui de Minas, atender todo o Brasil. Maravilha, então ele atende todo o Brasil fazendo esse serviço, tá, muitas decisões favoráveis, como a gente falou aqui, a cada dez pessoas que dão entrada na ação, sete são contempladas com decisões favoráveis, então a gente está aqui realmente estendendo a mão para quem está precisando, para quem está se afogando com tantos empréstimos consignados no seu benefício, então fica com a gente que a gente já vai passar. Eu vou passar as perguntas e já vou vir com o preço para você saber e sair daqui ciente dos valores, tá, normalmente tem gente que esconde o valor, você fica no escuro, depois você começa a chamar e aí não tem nada a ver com aquilo que você pensou, então a gente é bem transparente do começo ao fim e eu vou passar para vocês o valor que a gente tem na parceria com o doutor. A Rogério Corrêa fala aqui, dúvidas, né, a suspensão dos consignados não é calote, as parcelas dispensas, aí eu já não entendi o que que é, vão para o final do contrato, sendo justo a cobrança de juros com base na taxa Selic. As parcelas, muita gente pergunta isso, doutor, quando breca, né, a pessoa está lá em 84 vezes o consignado, aí breca, essas seis parcelas, elas têm juros delas quando voltar à cobrança ou simplesmente para e continua sem nenhum acréscimo de juros durante aquele período que fica travada, a suspensão? Pode acontecer as duas coisas, Tiago, por quê? Vamos lá. A partir do momento que se tem uma decisão judicial, a gente está vendo aí a nível Brasil com outras situações, decisão judicial não se discute, infelizmente ou felizmente apenas se cumpre. Então, se o juiz mandou, igual nessas decisões que nós mostramos aqui, que paralise, quando voltar, vai voltar de onde estava. Ah, ficou um ano paralisado, ok, então, a partir daquele um ano ali, volta à normalidade, ou seja, apenas suspendeu mesmo. Agora, se a gente dentro de uma audiência de conciliação fala o banco, A, B, C, D, E, que seja, vamos pegar essas parcelas, vamos jogar para o final e vamos ajustar esse valor lá para o final. Pode ser feito assim? É uma possibilidade. Já fizemos isso? Não. Normalmente, a gente se faz valer das decisões porque é mais positiva para a gente, mas se necessário for, dentro do primeiro ato que é essa audiência de conciliação, sim, só para você ter esse respiro agora, mas sabendo também, né, gente, lá para o final, eu acabei de mostrar na cartilha do próprio Conselho Nacional de Justiça, é direito nosso também abaixar a remuneração do fornecedor, ou seja, a chance disso ficar igual ou apenas um pouquinho diferente lá no final é muito grande. Então, antes, a gente fazer esse valer da decisão no começo, se não der isso, conciliação, joga para o final, reajusta a parcela? Sim, é uma possibilidade. A questão da base da taxa Selic seria com base, inclusive hoje, que até seria mais positiva ainda, mas pode acontecer as duas coisas, tá, Rogério? Lá atrás, na época da pandemia, teve isso, só que o grande erro na época é que não foi informado, muita gente entrou nessa achando que era só suspensão, mas não, foi para o final, os bancos ganharam muito mais dinheiro com base nisso. o foco nosso é a decisão judicial, porque a decisão judicial já só suspende, cumpre ali e a pessoa vai sobrando salário mês a mês. Muito bom. A Maria Cecília está aqui também, se você tem perguntas aí do outro lado, mande, tá? A gente está aqui sim, ao vivo, interagindo com vocês, é muito importante tirar todas as dúvidas, que a gente vai deixar isso tudo muito transparente, para sair daqui podendo fazer o seu atendimento. As vagas são limitadas, não temos muitas vagas nesses valores que a gente vai passar hoje aqui, mas você vai ter tempo hábil, tranquilo de chamar a gente e a gente poder te dar um atendimento com tranquilidade. A Maria Cecília fala, afinal, é a suspensão do consignado ou a suspensão da parcela por seis meses para quem já tem consignado? Por favor, esclarecer. Isso é a suspensão para quem já tem consignado, não vai suspender para o cliente não fazer consignado, não é um bloqueio de consignados que a gente está fazendo aqui. A gente está propondo, Maria Cecília, uma suspensão da cobrança de todas as parcelas de consignados do seu benefício, inclusive de crédito pessoal também, doutor. Todas as dívidas do cliente entram nessa suspensão quando é acatado, não é? É, vamos lá. Quando a gente fala suspensão dos consignados, gente, é só o que está lá no seu extrato. Então, que está no seu extrato da aposentadoria, do INSS, ou mesmo servidor público, está consignado lá dentro, que está dentro daquele extrato, é o que é pedido. Nossa, mas eu precisava de mais, eu precisava, igual mostrei na decisão aqui, empréstimos pessoais e tudo mais, podemos fazer isso? Sim. Só que aí entra na ação total do superendividamento. É uma ação muito mais complexa do que suspender consignados. Pode ser feito isso? pode. A diferença de valores, inclusive, é muito pequena de uma para a outra, tá, gente? Se eu não me engano, daria uns mil reais de uma ação para a outra. Isso, claro, para quem está inscrito no seu canal aqui, Tiago. Então, a diferença daria uns mil reais de diferença. Mas tem gente aqui, igual essa decisão que eu mostrei aqui. Nessa decisão aqui, vou compartilhar com vocês, o que o juiz deu para a gente? Todos os empréstimos consignados e tudo que está em débito automático. até 35%. Então, gente, aqui entrou tudo porque isso aqui é superendividamento. Mas nós pedimos o que inicialmente? Suspensão de tudo. Não deu. Mantém, então, 35% e 65%. O juiz falou, não, isso eu dou. Foi o que aconteceu aqui. São ações bem semelhantes, fundamentação bem semelhante. Pode ser feito um e outro? Pode. Pode ser feito só um? Pode. Mas aí depende da necessidade de cada um. A gente mesmo aqui mostra e analisa para ver o que você precisa. Tem gente que precisa só de um. Eu entendo, Thiago, que muito mais positivo atualmente, está sendo para muita gente, superendividamento. Porque pega tudo, pega tudo, 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 tudo. E dentro de cinco anos, conseguir finalizar todas as dívidas. Então, essa questão da pergunta, falou assim, olha, é suspensão dos empréstimos consignados? Sim, suspender os empréstimos consignados. Aí o período é 180 dias? Talvez. As decisões que a gente está tendo aqui, em quanto durar o processo? E isso é sensacional, né, gente? Tem decisão parada, tem processo parado desde 2022, março de 2022. Isso é lindo. Tem umas perguntas aqui que envolvem valores. Alguns já sabem o valor aqui, estão falando que está alto e tal. Eu preciso de uma informação para contextualizar o raciocínio. Qual foi o tempo mais rápido que a gente conseguiu uma dessas decisões favoráveis? E qual foi o tempo mais arrastado para conseguir a suspensão? Só para sintetizar aqui o raciocínio meu. Isso, vamos lá. A média que sai, que o processo ele consegue depois, porque é documentação, tá, gente? Não é porque, ah, estou só pedindo suspensão dos consignados. Gente, não é só pedindo, é muita coisa. Então, para juntar documentação, o pessoal mandar, gente, quanto mais rápido vocês mandarem tudo que a gente pede, tem uma coisa também que acontece, Thiago, não só com clientes, que às vezes você manda para a gente, ou a gente aqui, nossos mesmo, a gente pede documento na segunda, a pessoa vai responder na outra segunda, vai responder na sexta. Gente, quanto mais rápido tem chance de sair a decisão. Prazo médio para isso? Três a quatro meses. A média tem sido essa. A decisão já inicialmente para suspender tudo, ou 70% fica livre, 30% vai para as dívidas. Média disso? Três a quatro meses. Prazo mais demorado para se ter uma decisão positiva ou não? Sete a oito meses. Aí, inclusive, Thiago, você vê, essas decisões aqui, se a gente pegar as datas delas, a gente consegue ter uma base. Exemplo aqui, né? Deixa eu pegar essa, deixa eu ver se eu pego a de Minas, né? Olha aqui, olha que interessante. Nós estamos hoje, deixa eu compartilhar aqui novamente, é bom mostrar, eu gosto de contextualizar e provar as coisas. Isso aqui, gente, é um processo judicial daqui do estado de Minas Gerais. Ok, beleza. Quando que esse processo foi para a justiça? 11 de sete de 2023. Qual que é a data dessa decisão? 11 de oito de 2023. Um mês. Um mês? Maravilha, hein? Um mês. Esse aqui foi a jato, tá, Thiago? Às vezes eu erro demais em mostrar resultados realmente extraordinários. Mas é o que está aqui, tá, gente? Última distribuição, 11 de sete. Qual que é a data que a gente tem no documento? 11 de oito. Um mês. Exato. Exato. Um mês o juiz pronunciou e falou. Mas isso é regra, gente? Não. Totalmente. Exceção da exceção da exceção. Atípico, né? Porque isso aqui vai depender do juiz, se ele tem muito serventuário na vara dele para ajudar, fila de processo. Isso aqui, só de ter pedido liminar já é para ser mais rápido, tá, gente? Normalmente, pedido liminar mais idoso, processo tem que ser mais rápido por lei. Acontece isso normalmente? Não, mas deveria ser. Muito bom. Então, ó, aí eu preciso contextualizar, tá? Então, temos uma decisão que aconteceu em um mês, então existe a possibilidade. a média de resolução dos casos é de quatro meses e os mais morosos, oito meses. Vamos colocar, vamos colocar dez meses. Vamos trabalhar com um pouquinho de pessimismo nessa hora aqui. Então, vamos supor que você dê entrada, que aí o pessoal já está todo aguçado aqui, querendo saber preço e tudo mais, e a Helena, a Helena não, quem veio que falou aqui que a Maria Estela sabe o preço e acha caro. Então, é importante essa argumentação para a gente quebrar o que é caro e o que funciona. É o exemplo que eu estava dando da minha calvície aqui. Foi barato fazer meu procedimento? Não foi. Resolveu meu problema? Resolveu. Estou feliz? Estou feliz. Faria de novo? Faria de novo. Recomendo? Recomendo. Então, o que a gente está trazendo aqui não é uma solução barata. A gente tem consciência disso. Num país de salário mínimo de R$ 1.320,00, a gente não está trazendo uma solução barata, não. É uma solução, como a gente já falou, para poucos, mas os que podem fazer, façam, porque vai ajudar muito e eu vou provar para vocês agora. Vamos supor que você dê entrada no processo já vou colocar até o preço aqui, tá, Rafa? Com sua licença. Sim, tranquilo. Eu pôr o banho aqui. Esse exemplo da sua calvície, Thiago, é interessante porque eu, no começo desse ano, comecei tratamento de dente. A vida toda negligenciando isso. Foi barato também, gente? Não foi. Mas o meu sorriso, ele era todo amarelo, para dentro. Meus dentes já estavam desse tamanho aqui, desgastado, absurdo. Ontem mesmo eu conversava da questão da saúde, a gente comentando um pouquinho antes da live aqui também. Gente, o meu médico também não é barato, mas eu consegui sair de 83 quilos para 65. Voltei à minha saúde que estava arrastando. Então, assim, gente, vai depender muito da dor sua. E essa questão do barato ou não, Thiago, é uma coisa interessante também. Por quê? Para as pessoas que, às vezes, ah, só 180 dias não me adianta. Porque o processo de suspensão dos consignados, ele tem um único objetivo que é 180 dias, pelo menos ficar sem pagar. É um objetivo. Ok. Mas, às vezes, a pessoa com mil reais a mais do que isso aí, se ela estende um pouquinho mais a quantidade de parcelas, ô, Thiago, ela consegue tratar todas as dívidas dela. Será que... Olha se passa. Sem sair... Justa... Hã? É, aí, ó. Sem sair somente da suspensão e ir para tudo, será que não ficaria mais interessante? E é possível, tá, Thiago? É possível. A diferença, igual eu comentei, dá apenas mil reais de diferença. O que a gente consegue fazer, talvez, é aumentar um pouquinho o valor da parcela, coloca 250, que seja, mas a pessoa conseguiria tratar todas as dívidas. Todas, todas, todas. Eu acho que ficaria aqui, ó. Quer ver? Até mais interessante do que só a suspensão, né? Deixa eu tirar a minha careca, daqui a pouco eu explico a careca para quem não entendeu nada. Dá muito mais trabalho para a gente? Nossa, gente do céu. Só ontem aqui foram quatro advogados em duas horas de trabalho para resolver um processo de superendividamento. Mas, às vezes, é mais interessante. Então, ô, Thiago, a gente não combinou nada aqui o serviço hoje de superendividamento é um serviço que inicia em 5 mil reais, porque nós pegamos porcentagem em cima do valor da dívida. O que a gente pode lançar para o seu canal aqui de forma exclusiva e colocar aí somente até o final desse mês para o pessoal? Aí é 15 de 200. Vamos colocar 15 de 250 para tratar todas as dívidas? Faz o superendividamento completo. 50 reais a mais, só 50 reais tratando todas as dívidas. Agora a gente está falando de suspensão de empréstimo, consignado, crédito pessoal e até o mercadinho do seu Zé. Então, a gente vai colocar tudo aí. 15 de 250, ou seja, mais de 1.250 de desconto para o pessoal que quer chamar até, vamos colocar, sexta-feira, né? Vamos colocar. A gente ajusta isso aqui depois também, tá, Thiago? Mais 15 de 250 para tudo. Tudo, 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 tudo. Vamos deixar esse aqui que é o mais baratinho na divulgação, mas está valendo em áudio. Se você quiser suspender crédito pessoal também, ah, eu tenho lá a Crefisa que me arrebentou o benefício. Vai junto nesse pacote com 50 reais a mais na parcela. E aí eu vou provar para vocês. Isso aqui eu estou pondo, gente, para vocês verem que eu estou falando verdade. Tem gente que chegou na live hoje aqui e fala, o cara está de papo furado. Ó, foi caro para resolver, mas é você aqui, ó. Na esquerda é você com o seu salário, tá? Essa careca simboliza o seu salário careca, tá? E aí você está querendo resolver o seu problema. Está aqui, ó. Um ano depois está resolvido o meu problema e é o caso que a gente está trazendo aqui para vocês para resolver o seu problema. Não vai gastar pouco, mas vai ajudar. E aí é só fazer conta. E contra números não tem argumentos, porque vamos lá. Temos aqui o comentário da... Cadê os comentários favoritados aqui? Está aqui, ó. O Augusto. O Augusto, ele já é um caso que compensa fazer. Se você ganha salário mínimo, gente, pode até sair da live, tá? Eu até dispenso a audiência. A não ser que você conheça alguém que ganhe mais e tenha mais do que os R$400 e pouco aí de desconto para você. Porque a parcela é R$200, certo? Então, se você tem R$400 descontando, não vale muito a pena. Não faz muito sentido que você vai ficar meio que elas por elas. Mas olha aqui nesse caso. R$1.300 de desconto. R$1.300, a pessoa vai entrar com a suspensão. Ela vai pagar 15 meses de R$200. Normalmente, 8 meses para parar, né? Para suspender ali os R$1.300 por mês. Vamos supor que ela fique 10 meses, vai pagando. Vai pagar R$2.000. São 10 parcelas de R$200. Saiu a decisão, vai oxigenar R$1.300 por mês. Então, você está tendo um lucro líquido de R$1.100. Se você tem desconto de R$1.300, acima de R$800 já compensa. Acima de R$800. Agora, R$1.300, a pessoa vai ficar R$1.300 vezes 6. R$7.800. Ela vai ver na mão dela com a suspensão. E vai gastar R$3.000 de processo. Então, a sobra líquida dela está aqui. É de R$4.800. E aí, o que eu recomendo você fazer com esses R$4.800? Como é um processo temporário, que vai ficar seis meses te oxigenando e depois vai voltar à cobrança, você pega esses R$4.800, guarda, de preferência, pode até aplicar num CDB com liquidez diária. O Rafael sabe do que eu estou falando. Ou um tesouro, um LCA, que está rendendo bem também com a Selic alta e você vai ter um rendimento em cima desse dinheiro para você quitar de fato uma linha inteira de crédito ou até mais de uma. Com R$4.800, você quita. E você quitando, você liquida definitivamente o valor da parcela daquela linha que você está quitando. Linha, para quem não entende, é o contrato. Cada contrato que você faz de empréstimo é uma linha de empréstimo. Então, você tem R$4.800, Poxa, fiquei rico, vou comprar uma moto elétrica. Não, você quita o consignado que você vai aumentar o seu salário e aí com o seu salário você compra o que você quiser, parceladinho, você vai aumentar definitivamente. Essa é a nossa ideia aqui junto com o Dr. Rafael. Tem um caso aqui que é maior ainda. O Augusto, eu estou com uma rinite térmica, estou me esforçando para não ter uma crise de espirro aqui. Essa noite foi brava com ar-condicionado, estava falando com o Rafael em off aqui, eu não posso com ar-condicionado, mas está quase caindo o meu nariz, mas tudo bem, vamos em frente. O Augusto, doutor, meu salário é R$2.900, olha lá, só recebe R$1.640, então, de R$2.900 menos R$1.640, ele tem também quase R$1.300 de desconto por mês. Compensa muito, Augusto, tá? Você vai ver R$4.800 limpos na sua mão ao final do processo. A Elisabeth Souza faz uma pergunta aqui também. Boa tarde, tenho todas as dificuldades financeiras, tenho empréstimo, será que tenho essa oportunidade e me encaixo nesse processo? Só que preciso entrar, RM, contato para quem der mais informações. Pode chamar no WhatsApp, a gente te dá informação e vai analisar, tá? Você manda lá seu extrato de empréstimos, a gente olha se o valor que você tem é acima dos R$800 e te encaminha para o Rafael. quem tem descontos menores do que R$800, a gente tem o corte do RMC que a gente faz aqui no canal também. Pode chamar aqui, tá? Essa é a parceria com a doutora Thaís que a gente tem já há muito tempo, por isso que eu falei com o Rafael, vamos separar bem as coisas para não ter atrito com nenhum parceiro, né? Sou bem justo com os meus parceiros aqui, por isso que eu tenho um bom relacionamento com todos. Então, a gente corta o RMC, o processinho dela acho que está R$250. Então, quem precisar do corte RMC também ajuda porque aumenta um pouquinho o salário. Agora, a suspensão é o top do top, é a parceria para resolver tua vida, tá? O RMC começa a ajudar, mas a suspensão resolve tua vida financeira. A Helena também tem oito empréstimos, está super intimidada. Ontem mesmo, Thiago, pode falar. Ontem mesmo, o caso de uma cliente nossa aqui, ela saiu, até peguei meu caderno ali do que a gente trabalhou ontem. De um desconto de R$6.743,30 para descontar R$4.104,65. Ela ganha quase R$12.000. Mas, ou seja, dos R$12.000, R$6.000, metade era só de desconto. Só daí liberou R$2.600, R$2.700 por mês. Já é muita coisa. Nossa, gente do céu. Dá para viver muito bem com isso. Só com o que liberou a mais, já dá muita coisa. É. Não, muda. Muda o patamar da pessoa, porque ela está acostumada. E se tem uma vantagem de estar endividado, Rafa, e você sabe, porque pelo que a gente já conversou em off, você também já se endividou e eu também já me endividei, a vantagem de você se endividar é que quando você clareia a situação, você sabe viver com aquela pequena parte. Você não precisa aumentar o seu consumo. Você continua usando a calça da C&A, da Renner ali, continua fazendo a compra no mercado mais barato e você vai ter a tua qualidade de vida restaurada. Agora, quando você não passa por nenhum aperto, é aí que é o problema. Aquele cara que é o playboyzão, que nasceu em berço de ouro, sempre andou com a Lamborghini, o filho do Ike Batista, vai, vamos falar aqui. O cara não sabe como que ganha dinheiro na vida, ele só sabe como gasta. Então, a gente que está aqui embaixo é mais fácil da gente ter um sucesso financeiro do que um cara que não sabe produzir renda. Vocês todos que estão aí já produziram renda, já estão aí desfrutando dos benefícios de vocês e sabem lidar com escassez. Então, quando a gente clareia para vocês, a gente tem certeza que vocês não vão mais cair naquele buraco, que vocês vão olhar e vão falar, putz, doeu, doeu 15 meses eu pagar aquele processinho ali, mas foi o que me mudou de patamar. Porque o que eu mais vejo é gente resmungando, Rafael, a vida inteira e não toma nenhuma atitude. Né? A pessoa reclama, liga, chora, tem gente que chora. Primeira vez que a pessoa ligou para mim, chorou, eu fiquei em depressão. Eu fiquei em depressão. Depois eu peguei, eu vi que todo mês ela ligava para mim para chorar. Eu falei, mas espera aí, espera aí, eu não vou ficar entrando em depressão toda hora. A senhora está fazendo o que eu estou falando? Comprou o manualzinho que a gente fez para ensinar você a aportar sem troco? Fez o cancelamento da RMC? Fez lá com o Rafael a suspensão? Não, não posso, não tenho. Então, nada vai mudar. Nada muda se você não mudar. Simples assim. E não é chorando que o governo vai ficar com dó de você e falar, olha, aquela senhora está chorando demais, vou mandar uma cesta básica na casa dela. Não. O mundo é impiedoso. O mundo não tem pena dos fracos e oprimidos. Né? Infelizmente. Então, a gente é o que está falando, a gente não cria as regras. É duro o que eu estou falando aqui, mas é saber jogar o jogo, gente. O Rafael criou uma nova regra para o jogo aqui, ó. Cabe a você querer entrar nesse jogo ou ficar no jogo do resmungão, do depressivo, do deprimido, do chateado, que vai olhar para trás daqui 10 anos e falar, cara, se eu tivesse cortado o meu RMC, olha quanto eu tinha economizado. Se eu tivesse suspendido ali... Não dá, Tiago. Nossa. A gente tem que falar. Eu falo por mim mesmo, gente. Eu fiquei levendo mais de 200 mil reais. Fiquei levendo mais de 200 mil reais. Não nasci em berço de ouro. Minha casa nem reboco tinha. Eu brinco muito com o pessoal que eu moro na cidade de Uberaba. Tem até... Tem até aqui inscritos no seu canal que inclusive é daqui, ô Tiago, que o bairro que eu morava aqui, acho que é o Roberto Rodrigues da Cunha, que estava aí na live. Gente, o bairro que eu morava, ele era afastado na década de 80. Depois de 35 anos do bairro já ter sido iniciado, ele continuou sendo um bairro afastado. Você vê onde que eu morava. E depois, com toda essa loucura de querer melhorar de vida, gente, me endividei. Já perdi carro pra giota, já fiquei levando água, luz, telefone, aluguel. Já quase fui despejado. Mas aí realmente, olha, tive depressão por causa de dívidas, os pensamentos mais absurdos por causa de dívidas, até contra a minha própria vida. Eu falo que foi Deus mesmo que permitiu que eu tivesse passado por tudo isso. Mas gente, é ação, é atitude. Não tem como. A fala que eu sempre falo assim, Tiago, ao invés de pensar não tenho dinheiro pra pagar, começa a pensar como vou ter dinheiro pra pagar. Tem tantos bons canais aqui, você mesmo, Tiago, trazendo informação, o seu manual mesmo, né, Tiago? O valor que ele é pelo que entrega, gente, é hora de parar de resmungar. Eu já tive no fundo do poço. Pra vida que eu levo hoje, gente, igual você comentou também, o pessoal fala, Rafael, você tem um escritório com quase 50 colaboradores, você tem outros negócios, você mora no condomínio de alto padrão na sua cidade, tem dois carros que valem isso, quase 500 mil reais, e você continua usando a calça da Renner, da C&A, o sapatinho. Gente, ontem mesmo, um colega meu perguntou pra mim, Rafa, onde você comprou essa camisa que você tá usando pra fazer academia? Falei, cara, numa lojinha de 10 reais lá no centro da cidade. Você acaba virando a grife, né? Você acaba virando a grife, porque você tá num patamar legal, vem com a camisetinha, mais ou menos, não acredito, né? Não. Gente, então é isso. O Silvio Santos fez isso, lembra uma vez? O Silvio Santos deu um relógio pro Otávio Mesquita? O Silvio Santos deu um relógio pro Otávio Mesquita? Aí o Otávio Mesquita saiu todo feliz, falou, cara, ganhei um relógio do Silvio Santos, meu, isso aqui deve valer uma grana, né? Aí o Silvio Santos falou, não, cara, eu comprei num camelô, eu paguei 20 reais. Então, gente, não importa onde você tá hoje, mas se onde você quer chegar, não negocia com o seu sonho, ele não tem idade, não, não tem idade, meu avô trabalhou até meses antes de falecer, aposentou novo, mas continuou trabalhando, gente, é possível, desde que você queira, dar uma vida melhor pra você e também pra todo mundo que te acompanha, isso é importantíssimo. Eu falo que pra mim mesmo, eu trabalho igual um doido, trabalho igual um doido aqui, igual um cavalo mesmo, pra dar uma vida tranquila da minha geração pra baixo. Então, gente, é possível, vocês estão olhando uma pessoa que já saiu de mais de 200 mil reais de dívidas e hoje ensina o que viveu, o que passou e mais coisas técnicas. Por isso que a gente luta tanto com o endividado a favor do endividado aqui. muito bem. Pensem nisso, tá? O Rafael tem um tempo muito escasso, assim como eu, a gente vem aqui de coração trazer soluções. Pense nessa foto aí, tá? O cara que tá aqui falando não é nenhum hipócrita, não. Eu resolvo os meus problemas, né? E você tá aí, ó, careca como eu tava, com o seu benefício careca, descontando uma grana todo mês e você tem condição de se apertar temporariamente pra você ficar com o seu benefício cabeludo de novo ali, tá? Isso aqui não é nenhum exibicionismo barato, não. Simplesmente eu trago, isso aqui na verdade, Rafa, foi uma arte que eu pedi um antes e depois numa parceria de limpa-nome que a gente fez, né? Pra mim é o meu departamento de arte e eles fizeram, ah, você quer um antes e depois? Eu falei, é o antes e depois do score da pessoa. Eles mandaram o score e mandaram esse antes e depois pra me sacanear e eu falei, cara, isso vai ser muito útil, né? Porque a gente mostra realmente que a gente tá aqui pra resolver problemas e que a gente resolve os nossos problemas e mais, que a gente tem problemas também, né? Nós não somos super-heróis que a nossa vida é 100% maravilha, né? Que a gente não tem sogra, não tem cunhado, não, a gente tem também. A gente passa esses perrengues. Então, somos iguais a você, temos soluções e estamos aqui querendo que você haja, né? Só isso que a gente pede de vocês. Uma atitude, uma reorganização temporária pra poder dar conta do processo, não ficar esperando o governo resolver a sua vida. e você não fazer aqui, ó, como a Elisabeth Barbosa, que chega na live, não sabe nem o que a gente falou e escreve só falácias. Não, realmente, ou você chegou agora, Elisabeth? Eu poderia nem pôr o seu comentário, mas eu gosto de interagir com essas situações devido a vários canais mentirosos que tem aqui no YouTube, mas a gente não é esse tipo de canal. A gente não tira uma hora da vida pra contar lorota. quem tá aqui com a gente sabe, né? O Alcides, o Mauro Lúcio, inclusive essa aqui é boa, viu, doutor, a última. Funcionário público municipal, dá pra fazer a suspensão também? Sim, desde que esteja consignado benefício, sim, normal, aposentado, pensionista, servidor público. E o municipal, estadual, federal, tanto faz. É possível, sim. Maravilha. Maravilha. Então, pra todos, tá? Servidores, aposentados, pensionistas. Se você quiser pra Elisabeth aqui, mostra novamente decisões, Elisabeth. É, vou decisões, vamos finalizar com decisões. pro pessoal que é desacreditado, meu YouTube, eu não tiro a razão de vocês, tá, gente? Defira o pedido de depatão de tutela. Mas é complicado, Tiago, tem muito canal por aí só contando histórias, sem mostrar nada concreto. Gente, aqui eu mostrei decisões e você pega o número, pede qualquer colega advogado e manda pesquisar. Vai lá, ó. Defira o pedido a contar a intimação e fala assim, ó, a contar a intimação dessa decisão, do lado de cá, suspendam, suspendam os contratos. Tá simples, tá aqui, ó. E fala pra nem colocar ainda em SPC, Serasa e Boa Vista. E se a gente pega aqui também a outra decisão pra finalizar, que a gente tava mostrando agora há pouco, da mesma forma, olha lá, ó, limita em 35% as dívidas, abate só previdência e imposto de renda. É só falácia? É mentira? Pega o número do processo, pede pra qualquer advogado pesquisar e pergunta se ele consegue fazer. É simples. Porque a maioria fala, é, esse advogado aí tá fazendo um trem diferente. Tá aqui, gente, me acompanhar. Ela tá se desculpando, ela tá se desculpando, mas, Elizabeth, você tá num canal de verdades, tá? Tem muito canal no YouTube que é fake, até na apresentação, não tem apresentador, é canal Dark que chama, escondidinho, o cara pega um monte, pega essa live nossa aqui, corta o nosso rosto e põe só o miolo da tela aí com o processo do Dr. Rafael e copia lá no canal dele. Então, esses canais são de total descredibilidade. Ó, o Rafael aqui tá com 100 mil inscritos, eu tô chegando a 70 mil, nossos parceiros aí tem quase meio milhão de inscritos, o Milton que tá comigo, o Felipe que tá comigo também na luta, né? Então, a gente não tá brincando não no YouTube. Quando tem assunto, a gente vem. Quando não tem, eu acho que eu tô uns três meses sem fazer live com o Rafael, não é, Rafa? É, é isso mesmo, Tiago, gente. Não tinha nenhum assunto novo. Quer saber mais coisa? Pega a lei, vai destrinchar. O que a gente faz aqui é só mastigar pra ficar mais fácil o entendimento. A questão tá, inclusive, aqui, ó, no Conselho Nacional de Justiça, gente, vai lá, pega, pega por favor, estuda lá. E, assim, estuda no sentido de você aprender mais, não sendo ignorante, porque é possível, gente. E esses canais que você já viu que traz mentira, vai afastando. porque, ó, gente, infelizmente, da mesma forma que você ter pensamento negativo não vai te levar pra uma vida positiva, você ver canais que contam mentiras não vai te levar pra verdade. Então, gente, por favor, vamos realmente se atentar, abraçar, canal do Tiago aqui, fera, top, informação show, é verdade. Busca a verdade, gente. Isso, inclusive, é bíblico, né? O pastor tava com a gente no comecinho aí também. Então, gente, é verdade o que a gente faz aqui, é o objetivo nosso, é cada vez mais trazer a verdade, porque, infelizmente, é mentira, já tem muita gente, a gente tá fazendo diferente aqui. É. O Francisco chega e fala, a notícia é muito boa, será que vai acontecer? Provavelmente, o Francisco chegou pela thumb, pelo anúncio, né? Ô, Francisco, não é um projeto de lei, tá? É um processo particular pago que você faz e suspende o seu benefício. Vou colocar de novo aqui, porque tem gente pedindo WhatsApp, é esse sim o WhatsApp, tá, gente? DDD11 24056600, você chama lá, a gente encaminha pro atendimento do Rafael, não é, ah, me passa o telefone do Rafael, porque senão você fura a fila de atendimento e aí ninguém vai saber que você veio por aqui, você não vai ter direito ao nosso desconto que a gente tá dando, esse valor é só pra quem for inscrito do canal, então se não é inscrito... E quem seleciona é o Tiago, hein, gente? Quem seleciona aqui é o Tiago, hein? Então, se vocês aí querem ter acesso a essa possibilidade, quem seleciona é o Tiago e a equipe dele, porque não é todo mundo que chama o Tiago que vem pra gente. Então, por causa disso, gente, aproveita aí. a gente faz o filtro justamente por isso, tem muita gente de salário mínimo que chama, e a gente fala, não, não, não vai valer a pena, vai ser ruim pro cê, vai ser ruim pro doutor, não vai ser bom pra ninguém, então é só quem ganha acima do salário mínimo, tá bom, gente? Ganhou dois salários, ali vai ter lá dos R$800,00 de desconto, R$700,00 vale a pena, abaixo não vale a pena, porque o processo é o mesmo preço pra todo mundo, tá? Então, não é pela cara do cliente, não. E é um WhatsApp esse número, tá? Não tem o 9 na frente, é um DDD11-2405-6600, é o nosso WhatsApp comercial, muito mais seguro, pra você, se precisar, mandar um documento ali, ele é bem blindado, não é que nem o Telegram da Lava Jato, não, que qualquer hacker mequetrefe conseguiu invadir. Rafa, queria suas palavras finais pra gente poder trocar a vida e atender esse povo. Gente, maravilhoso dia, excelente semana, nós comentamos bastante aqui, mostramos as fundamentações, as possibilidades, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, você que chegou nesse momento da live, ou às vezes viu essa live em outro momento e correu ela inteira, presta atenção, foi provado, justificado, fundamentado, tudo que a gente falou aqui, é uma oportunidade única que o Tiago, por meio de mim, está fazendo. Então, gente, quem seleciona é ele, quem separa é ele, quem chega primeiro bebe água limpa. E aqui é um canal de verdades, mesmo, infelizmente, a gente está vendo muita coisa na internet que não corresponde à verdade, procura a verdade e a verdade vai libertar. A gente já falou isso tantas vezes, por mais que o antigo presidente tomou isso como palavra dele, mas é uma palavra do próprio evangelho, gente, é isso. As possibilidades todas existem, você sair de onde você está hoje, chegar onde você quer, é possível, não importa a sua idade, e para a gente, tanto faz isso, o objetivo nosso é o quê? Ajudar aposentado, pensionista, servidor público, principalmente endividado. Até muita gente me chama de guru dos endividados, por isso mesmo, eu também convido você, vai lá no meu canal, Rafael Batista Advogado, comece a acompanhar as lives, assim como você faz com o Tiago aqui, e eu prometo que a gente vai fazer mais lives, com mais frequências aqui no canal dele também. Volta live, bastante atenção, todas as informações estão colocadas para você, mas são pouquíssimas vagas, oportunidades únicas, e um detalhe, o cavalo passa às vezes uma única vez. Talvez hoje seja a última oportunidade que você tem de dar um novo rumo para a sua vida, então aproveita, pega essa oportunidade e vamos juntos. Deus abençoe cada um de vocês. A tese do Rafael é exclusiva, então daqui 50 anos, o Rafael parou de trabalhar, pode ser que não tenha outro, gente, é muito importante isso, aproveita, e outra, é o que ele falou, faz agora, por que você vai esperar um ano, dois anos, vai sofrer todo esse período para se reorganizar financeiramente? Para com isso. E um detalhe, para quem tem mais de 74 anos, sabe, o pessoal que fica me ligando querendo fazer consignado, Rafa, já passou do prazo, mas para dar entrada na suspensão, dá, tá, você pode fazer a suspensão, tá, com 74, 75, 76, 80, 90 anos, você está com consignado descontando ainda? Faça a suspensão e reorganize seu benefício sem um novo empréstimo, tá, sem um novo empréstimo, você não vai precisar fazer um novo empréstimo. Agradeço demais a audiência de todos vocês, falar aqui o nome de alguns, o Gabriel Jackson, o Francisco Alves, Elizabeth, que estava aqui descrente, espero que a gente tenha conquistado vocês, ou Elizabeth, a gente está falando com você, não é nenhum robô, Alcides Ferreira, o Renilson, o pastor que estava aqui no começo da live, que a gente brincou, convertemos o pastor, o pastor não estava acreditando, a gente está bom, convertemos o pastor, Batista Modesto, a Maria Estela, o Sérgio Molo, Sérgio Molo, eita, parente do Sérgio Molo, e a Ignis Verônica, acho que eu falei a maioria de vocês, se eu esqueci de alguém, me desculpe, se inscrevam no canal, deixem aquele joinha para compartilhar esse segredo com outras pessoas.